Quem gosta de modão, bota a mãozinha pra cima, quem gosta de modão? Agora eu vou cantar o modão, que o resto, tudo que eu cantei é modinha, perto dos modões que eu vou cantar. Cadê os meninos dos metais? Vem cá. Chama no violão, chama no violão, que aqui eu não tenho tempo, pode perguntar não. Aqui eu não posso conversar não, vai. Vocês querem modão ou vocês querem modinha? Então preparem, preparem. Peraí, 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 peraí. Primeira coisa que eu quero saber aqui, ó. Quem aqui tá bebendo, bota a mão pra cima, bota o copo pra cima aqui. Tem algum cachaceiro nessa festa? Tem? Essa vai pra todos os cachaceiros que amanheceu com o Gustavo Lima aqui. Oh! Essa vai pra todos os cachaceiros que amanheceu com o Gustavo Lima aqui. São vocês! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Parar A esperança de ser campeão Mais forte! A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço o tempo dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou A esperança de ser campeão 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 Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado de tirem daqui Eles pensam que estou vindo O que? 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 Sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Vem cá, vem cá toca mais uma, mais um modão Prepara viu, aqui no Caldas Caltra aqui Maior evento do Brasil A gente não pode deixar de tocar uns modão não, não é não gente? Do outro lado da cidade tem uma rapariga vai Hoje vou voltar demais, me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês vai Do outro lado da cidade tem uma rapariga vai Uma diz que sou bom amante A outra diz que sou bom amante Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Quem gostou, na moral, bota a mão pra cima e vote palma, Caldas! E aí E aí E aí